Fiquei muito feliz com a vitória, de poder dar esse presente para minha filha. Parabenizar a equipe pelo trabalho do final de semana, pelo carro espetacular. Usamos tudo o que podíamos na corrida 1, infelizmente eu tive que usar todos os pushs devido a pressão do Júlio. Mas não deixa de ter sido um resultado positivo ter saído daqui de Campo Grande como o maior pontuador e ter diminuído a distância do líder. A situação de ontem que a gente teve de largar lá atrás, a gente só podia tentar fazer isso realmente. Então, uma das melhores estratégias, a gente conseguiu dentro do box fazer a ultrapassagem, então fiquei muito feliz. Parei direitinho, saí direitinho também, consegui na hora que você passa na reta e vê que o pessoal ainda está acelerando e fala, oh, que coisa boa. Aplausos 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 Aplausos